Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Iktigar aqui no canal do Zang. Então na última parte nós, de novo, continuamos aqui a atacar as facções que vêm do Vortex, no caso a Bretonnia, né? E temos aqui um senhor com nome novo agora, o Gabrorador, que será um exército aqui focado em pragas tempestuosas e artilharia, que, como eu já disse várias vezes, é os padrinhos que tem o benefício de dar nome para os senhores de exército e colocarem uma história para eles, que eu farei um vídeo logo logo sobre a história dele. em maneira cinematográfica, então temos aqui o primeiro, um padrinho novo no canal. Se você quiser ver como virar um padrinho, tem o link aí na descrição. Eu estava subindo aqui o Cozapereba para lutar aqui também no Vortex, né? E pretendo realmente subir ele. Provavelmente meu vassalha que vai perder o caçador com a Cassone, porque ele não está melhorando a cidade, ele está só se matando em cima dos elfos e está tecapalhando. Dá até vontade de me jogar em cima dos elfos, mas é só lembrar como é que é chato atacar eles, que é vontade de passar. O que temos aqui? Tesoureiro Ben Gausser. Você está com exército em marcha, sua guarnição está horrível. A pilhagem até que é boa. Cadê o Iket? Ah, está aqui recrutando, né? Tá, já posso pegar os bombardeiros da Globo da Morte aqui, se é bom. Quero pegar mais o Roda da Morte também depois, só que é só o level 5. Os faladores já tem dois, então acho que não tem interesse em ter mais. Porque a Roda da Morte já faz mais estrago. Talvez mais uma catapulta que é a peste seria interessante. Hum, pode ser, vai. Vai sobrar dois slots, eu posso botar um Globo da Morte. Não, acho que eu vou botar dois bombardeiros. Dois bombardeiros, acho que está ótimo. Bombardeiros são os melhores, né? Espera aí, deixa eu checar aqui. É, bombardeiros são melhores que os Globardeiros, no caso. O dano de projétil é tipo 40 vezes mais forte. Tá, vamos começar mexendo aqui esse... Esse cara aqui pra cima. Vamos atacar o exército do Tancredo ali. Que ele está achando que ele está de boa no mar. Não perde pra ele esperar. Ok, o exército dele só tem aqui, basicamente, infantaria básica de Beritônia. Então eu vou atacar. Não temos caminho de baixo aqui, porque estamos no mar. Mas podemos colocar com alimento. Então vamos salvar aqui. E bora lá matar o Tancredo de Queneless. Ok, vamos tentar pegar mais reitos de magia aqui. Eles não tem nem arqueiro no exército deles. Então vai ser quase um massacre isso aqui. Vamos colocar os K-Escarados aqui na frente. Os de lança aqui também. Vamos ficar fazendo a função deles, que é distrair enquanto a gente bombardeia eles com o que a gente tem aqui de artilharia. Aqui a gente já tem alcance, não precisa perseguir ninguém. Lança a chama, fica aqui na lateral. Ratalhadas fica aqui. Outra ratalhada fica aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. E o cara é com a espada de canes. O gabronador fica aqui. Todo mundo aqui. Vamos pra frente. Cada pulso pode tirar em qualquer um aí. Vamos mandar a galera atacar aqui. Até pausar pra... Todo mundo aí junto, né. Vocês aqui, 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 vocês vêm pra cá, aí circulam pra cá, aí vocês vêm pro lateral também, vocês vêm pra cá. Jogar a espada de canes ali no meio daquela galera ali. Vamos deganar a vida deles. O Tancredo ele é fortinho, então ele vai machucar bastante a gente. A gente só precisa incomodar ele o suficiente. Não fique mal dos caramussas, só atira. Eles estão em marcha e tua batalha não vai durar muito tempo, gente. Eu nem comecei a jogar magia ainda, eles já tocam o correio, então... Tá, vêm pra cá vocês, vêm pra cá. Aqui. Tá, expulsou a galera aqui, falando que essa galera aqui... Vêm pra cá, catapultas podem atirar na galera que tá fugindo ali atrás. Onde vocês miram aqui nessa galera ainda que tá querendo lutar. Invoca aqui um rato aqui. Quase que meus esqueletos carados sozinhos, tô fazendo a galera correr aqui. Um alvo muito bom pra você ali, nas nossas chamas. Prontinho, pronto. Vão você flanquear aqui. Você aqui. Aqui, olha o tanto de bretonia aglomerada aqui. Prontinho pra um experimento. Cada experimento é lançar chamas na cara. É. Tomem o tempo que vocês precisarem, tá? Eu sei que o Tancredo tá aí, deixando o saco de vocês aí. Inclusive, vou mandar até o nosso senhor pra cima dele lá. Correram Correram Tem credo Senão inabalável Então é só a gente começar a te incomodar bastante que você vai correr Se o exército inteiro você tá desistindo, meu querido Eu sei que você tem bônus contra a grande, então eu não quero ficar perdendo vida à toa aqui Eu só quero ficar te incomodando mesmo É, acabou, tem credo Vamos deixar a galera perseguindo aí só pra ganhar experiência Mesmo eu trocando esse exército depois Conseguiu fugir Tô batendo nele ainda na real Então talvez a gente consiga matar Só pra ganhar a experiência, ele vai sumir com o exército inteiro Ele tá em marcha Mais um hit, mais um hit, mais um hit Plau, 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 plau Nossa, me pegou na linha Tá bom Ok, vamos escravizar eles aqui Então o exército inteiro sumiu, como eu disse Agora que eles perderam esse exército inteiro, seria uma boa hora pra eu ir aqui pra cima da ilha deles O único problema é que tem esse exército aqui do capitano que, como vocês sabem, se eu chegar perto ele vai declarar guerra em mim E querer me atacar E se eu tiver que lutar com o exército dele Eu vou perder a quantidade que eu precisaria, no caso, pra derrotar esses exércitos aqui Até daria pra tentar ficar em marcha aqui Longe do alcance desse exército Vamos tentar, vai Vou vir até aqui Que aqui eu acho que eu não sofro atenção, aparentemente Aí, ele não tem alcance aqui Então se eles irem pra perto de mim, aí eu vou ignorar Eu vou trazer aqui também o Cosper Evo pra cima Melhor isso daqui pra gente botar uma guarnição aí Melhor os alimentos Quem mais se moveu? Ah, você Temos uma batalha aqui Com o tesoureiro Ben Gausser, né? Na verdade, a gente nem precisaria lutar isso daqui Eu poderia simplesmente ignorar e atacar regiões mais desprotegidas aqui Porque o Theoderic tá longe de casa ainda E aparentemente, eles só tem uma cidade, o Theoderic, é isso? Deixa eu confirmar Duas cidades Tá, qual que é a sua segunda cidade? Provavelmente A da região aqui de Ostland, né? Que tem um porto ali Tá, vamos atacar aqui com o Slick Ó, a gente ainda não conseguiu ter a chance de ouvir o sino gritando na campanha, né? Sino gritando não Sino batendo no forte E tem bastante combustível aqui também Que eu posso gastar daqui a pouco Mas Na verdade, por que gastar daqui a pouco? Se a gente pode gastar agora, não é mesmo? Eu sei que vocês estão com saudade de uma bombinha nuclear aqui nessa campanha, né? Então, vamos só pra animar aí a galera Reforço de Gota Pode colocar Não sei o que faz Os Skavers copiaram as bombas dos anões de forma desastrada E assim criaram os lanças-chamas dimensionais Que despejam lixo tóxico ainda mais longe Maravilha, hein? Preciso do nível 3 da oficina Por que que eu preciso aqui? Alcançar nível 15 com o Mestre Demonologista Que é algo que eu tô com a espada de Kane, né? Tanto que a pouco ele alcança Aí a gente pega nível 3 Rodas da Morte Vou esse aqui de reduzir o tempo de recarga Esfoladores Detonação de pedras dimensionais para personagens montados em esfoladores No caso, o meu canino da espada de Kane tá montado Então, compensa Os dispositivos movidos a pedras dimensionais Que se ativam em torno do esfolador São formas eficientes de se proteger contra qualquer objeto Atirado contra eles O que acontece com fatídica frequência Vamos ver, então, né? Novas equipes armadas Após a pesquisa de todas as peças da oficina proibida Nossas equipes armadas atingiram o potencial máximo Novas unidades especializadas da equipe armada Foram aprovadas em testes de campo E agora estão disponíveis para recrutamento Como regimentos anomados Gerador de campo dimensional Campos dimensionais são um fenômeno singular Distorcem a trajetória dos projéteis próximos E lançam descargas terríveis em tudo que se aproxima Escudo de liga Uma leve e robusta liga de dupla camada Aplicável à maioria das armaduras Proteção extra Contra projéteis Ok? Então vamos lá Temos aqui a bombinha nuclear Que vocês tanto gostam, eu sei Quem não gosta, né? Vamos salvar aqui, então E bora lá matar Mais um exército de Midland Ok, começamos com 20 ou 200 de magia Acho que é suficiente para a gente fazer o sino Encantar bastante aqui Coloco vocês aqui Temos muitas atalhas para espalhar Então vamos espalhá-las Meus monjos da praia Ficam aqui no meio Meu canhão do sino fica aqui Comecemos E vamos para cima Talvez a batalha acabe Antes da gente ter a chance de usar a bomba Não sei Vamos descobrir Aqui é 30 segundos só Só não, é muito Então vocês vêm para cá Vocês se jogam aqui Vocês aqui Vocês aqui Meu canhão do sino também pode se jogar lá Já estão tirando flash na gente Mal sabem eles o que aguardam Vou colocar a ratada bem no meio ali Dependendo de onde parar meu Invoquei Plow Aí eles vão tentar trazer um monte de gente A gente joga a bomba aqui no meio Onde está todo mundo Tenta refugir Ih, todo mundo parou Para olhar o que está acontecendo O que é isso? Eeeh Mas que beleza Agora vem matar o resto Agora é a hora do sino cantar Meus amigos Espera aí Vem para cá Ataca aqui Vocês vêm para cá Aí você ataca aqui Você ataca aqui Você ataca aqui Olha o sino Aí você fala Zang, eu quero mais sinos Ok, mano Você pediu uma ordem Zang, eu quero mais magia Zang Aqui, véi Exame da loucura Não dá nem tempo do inimigo processal O que está acontecendo aqui, véi Só está sendo atropelado Então vocês que eu esqueci de movimentar Peço perdão Pelo vacilo É porque eu estava me divertindo com o sino Para você que volta Já apanhou bastante Vem para cá Traz o sino aqui Para a gente atropelar o general do império deles Está vindo uma onda de rata aí Meus queridos Sempre divertido Aglomerar todas as unidades do inimigo Ainda mais quando você está jogando com os skaters Porque sua quantidade de unidades é absurdamente alta Batalha de cidade Não precisamos perseguir ninguém Ok, mais uma batalha com sucesso aí Eu não tenho interesse em me expandir para essa região agora Então eu vou só pilhar mesmo Eu já tenho aqui um caminho subterrâneo nessa região Vamos seguir aqui para o Weismund Só que a pilhagem ali é bem baixa Seria legal pilhar a Altdorf aqui Mas a coerção de Altdorf é bem forte Não forte o suficiente para o exército Mas ia machucar bastante para conseguir pegar ela Talvez seja até melhor voltar esse carinha aqui E melhorar o exército dele Mas a gente continuar atacando aqui É o melhor A gente tem dinheiro para melhorar o exército Tem que aproveitar Coloca fichas da pedra Não é perda, né? Fichas de perda dimensional É pedra dimensional Coloca aí Melhorar pavão Não, melhora queneles Praga escape O que falta construir aqui? Só isso, né? Dos monjos da praga Ah, tem a rebelião de Sartosa aqui, né? Também Acho que eu estava mandando Não, não sei Não, acho que estou confundido Achei que eu estava mandando alguém para cuidar aqui Mas não precisa Está bem de boa Aparentemente Tá, agora acho que finalmente posso passar o turno Pela primeira vez Hoje, né? Está difícil Vamos lá Então hoje vamos falar sobre os quatro grandes clãs Como eu tinha dito, né? Então vamos lá Dos muitos clãs diversos Que engolam em grande parte do Império Subterrâneo Não há nenhum tão poderoso quanto militarmente Politicamente Influentemente E influentemente Como os quatro grandes clãs Esses clãs antigos Consistem dos bruxos engenheiros Do clã esquisito Os fanáticos Monges da praga Do clã Pestilens E os assassinos adeptos Do clã Axaxin E a besta mutante da guerra Do clã Mofoso Esses clãs Detêm a maior ocupação Dentro do Império E cuja riqueza Poder e influência Tem o potencial De mudar o cenário político E social Do Império Inferior Por um capricho Seu poder Existei de tanto Que os líderes de cada clã Ocupam um assento No conselho dos 13 Clã Mofoso É o primeiro Dos quatro grandes clãs De Skaven Que se especializa No domínio da criação Mutação E criação cirúrgica De algumas das mais terríveis E terríveis bestas De guerra que já existiram Ainda não está claro Como esses abomináveis Homens Ratos Conseguiram alcançar Tais resultados Em seus experimentos Pois os Skavens do clã Mofoso São gananciosos E invejosos Mas o que não é segredo É que o clã É considerado um dos mais ricos Dos clãs Skavens Dentro de todo o Império Inferior Clã Esquisito É o segundo Dos quatro grandes clãs Skavens Que se especializa Na criação E pesquisa De máquinas diabólicas Dementes Usando uma horrível combinação De magia arcana E maquinaria tecnológica Seus membros Conhecidos como Chefes engenheiros De peridimensional São ambos inventores E mágicos Cuja perícia auxilia Na verdade é engenheiro Demonologista Eu li errado São ambos inventores E mágicos Cuja perícia auxilia Na fabricação De todos os tipos De máquinas de guerra E armamentos Para o uso Daqueles dispostos a pagar Muitos deles São magos De pleno direito Capazes de manipular Os ventos da magia Para lançar feitiços Por conta própria Mas a mais potente Delas está no uso De seu próprio Armamento mortal Clã Pestilence É o terceiro Dos quatro grandes clãs Skavens Que são temidos Em todos os seus domínios Pelas doenças As vis e pragas Que os Skavens Dominaram e desencadearam Neste mundo Provavelmente O mais temido De todos os grandes clãs Esses Skavens São odiados Por inimigos E aliados Tendo sido O principal agressor E instigador De ambas As grandes guerras As civis Skavens Que devastaram Grande parte do império Subterrâneo Por quatro séculos E quase derrubando O conselho dos treze De seu poder Acabando o turno Vou ter que atacar O reino dos fronteiros Com o Ikti Gaali Não posso enrolar muito Tá Ele chegou perto Mas ele não declarou guerra ainda E tem outro exército perto Caramba Vem todos Treinador Opa A fome da espada A força de Gain Está em suas mãos A espada terroriza Todos os seus inimigos No campo de guerra A lâmina Seiva os soldados Como se fossem porcos Chegando ao abate Contudo Sua alma é atormentada Por pesadelos E uma doença Se entranha Em suas terras Não seria mais sensato Abster-se desse poder Você perderá a força Ímpeto Mas talvez isso seja Um preço justo Para acalmar seus sonhos Eu acho que ele devia Ficar com ela Ela mudou o texto A espada de Gain Se vinculou ao portador Juntos ela E eles são um só Agora é quando a ambição Vira a dominação Tá Middenheim ganhou Aqui um império subterrâneo Que é ótimo Então vou colocar aqui Para pegar alimento Não está gerando Quase nada de dinheiro Middenheim Então vou colocar aqui Primeiro vou colocar Esse aqui De esconder Na real Tira esse Esse aqui seria interessante Gerador de alimento Eu ganho renda E roubo renda Do local ainda Mas como não está ganhando Muita renda Não compensa Então acho que eu quero Pegar esse aqui mesmo Não, não é esse Esse aqui Para reduzir a manutenção Das minhas unidades Só tenho custo de manutenção E eu perco o alimento No caso E seria chato Mas eu posso fazer esse E esse aqui juntos Na verdade Não, esse aqui Melhor Só ia mudar um De alimento E eu preciso Tampar dois Porque aqui Consome dois Então vou construir Esse aqui primeiro Ah, na verdade Eu não sei É muita dúvida Eu coloco esse aqui O que fazer Mas esse aqui Não gera alimento Bom De se expandir É sempre útil Isso aqui Custa alimento Também Ah, coloca esse aqui Mesmo Vai Não vai compensar Colocar o outro Não tem renda Para roubar Ah, vamos ver Se eu alcanço Essa cidade neblinar Agora Senão vai ser um porre Alcanço Temos aí O Adalhard E o Bohemond Para matar Então vamos lá Deixa eu começar A expandir aqui Para o Vortex Vou ter que lutar Porque senão Eu vou perder Meu exército Talvez o Cavaleiro Verde Apareça Talvez Ok, começamos Com 19 Ventos de Magia Acho que está bom Para começar Realmente estou torcendo Para o Cavaleiro Verde Não aparecer Porque vai ser chato Ter que matar ele Que demora Não é nem que é difícil É que demora Dividir a galera Aqui Eles não conseguiram Colocar nem Cavalareiro O exército deles Então chega a ser triste Tá, vamos para cima Aqui Nada do Cavaleiro Verde Né? Muito bem Vem para cá Aí vocês vêm para cá Lança chamas Atira aqui Outro atira aqui Escudeiros da Infantaria Cadê o outro Escudeiro da Infantaria? Aqui Mas eu não vou alcançar Não pode mirar Nas Arqueiras Aí Catapulta Vamos jogar A espada Ok, não sei o que aconteceu Com a espada de cana Porque o jogo Não está deixando eu usar Cadê minha espada de cana Aqui Pode pegar um bug no jogo Porque eu sou perito nisso Né? Vocês me conhecem Aparentemente sim Sumiu minha espada de cana Sumiu todas as minhas habilidades Que tinha aqui Que bizarro Atira nos escudeiros da Infantaria Aqui Incomodar o Adalhard Adalhard? É O Boyamond está me seguindo ali Me jogou debuff o caramba Vamos sair de perto Vem incomodar o Boyamond Aqui vocês Nossa O Boyamond está me enregaçando Calma Preciso invocar minha rata Aqui Uma porrada do Boyamond Está tirando muita vida minha Isso aí Vai incomodar eles Prende eles Faz o que tiver que fazer Porque eles são boas Com oportunidades grandes No caso E eu montado na roda Atirando esses arqueiros aqui Eu só queria minha espada de cana De volta Prende eles iram Para todo mundo aí Ó Tira aqui nesses homens de arma Então Já que eles estão Arregaçando a gente aí Uma de vocês Mira aqui Nesses arqueiros Acho que aqui é melhor Vira aqui e atira Queima a roupa Literalmente queima a roupa Queima a roupa deles Eita Essa aqui doeu até em mim Veio sei lá quantos Na investida Voltaram tristes Continua incomodando eles aí Porque ele está tentando Vim aqui me pegar Vira lança chamas aqui agora Nenhum grupo Só pegar essa donzela Dos céus aqui Se ela começar a soltar magia Vai ser bem chato É aí complicou né Meu querido Os caras conseguiam Passar por todo mundo Estou jogando Tanta unidade Em cima deles E mesmo assim Ele consegue fugir Tá Só falta matar Essa galera aí Pior que eu perdi A espada de Kayne Até para Os status dela O que aconteceu? Sumiu Esse barulho de Kayne De mim Estou mirando naqueles caras ali Junta aí Junta aí neles Sumiu mesmo Sumiu mesmo A espada de Kayne Não estou dando quase nenhum dano Que bizarro Nunca tinha acontecido isso Mais um daqui Tomando um banho De lança chamas Só para correr Em seguida Só não deixa Só não deixa esse chato Nildo Sair daí Para atacar Eu de novo Senão eu vou morrer Bônus contra a grana Ele saiu Como meu Mano Como que consegue Tá Não é tiraneiro Agora só temos os senhores Voltou Um corajoso Não Esse aqui é a fada deles Tá Correu Correu aqui também Quero acercar ele aqui Até a galera de lançar chance Quero vir bater aqui Não quero que o Borremonte fuja Não quero outro exército surpreso Mesmo ele tendo que se matar No próximo turno aqui Vou pegar essa donzela aqui Você também vem ajudar aqui O senhor do exército O gabronador Catapultas Não atirem em ninguém Senão você acaba matando a gente Saudades da minha espada de Keine Se conseguir matar esse cara Também vai ser bom O Adalhard Eu acho que eu vou ganhar Dois atributos então Nessa batalha Por derrotar o Borremonte E derrotar o Adalhard Já era para estar morto Com a minha espada de Keine Morreu Para todos vocês Vem ajudar aqui A pegar o Borremonte Na real Que é o mais difícil Eles estão fugindo Nem estão brigando Com o Borremonte Estão só perseguindo Será que ao colocar A habilidade da detonação De pedras dimensionais Com a espada de Keine Eu perdi a espada? Será que tem esse bug Eu não estava sabendo? Aí é o que não dá para prever Realmente Se for isso E aí Mataram Excelente Agora todo mundo Não morre bonde aqui Vai demorar um bocadinho Mas vai demorar menos Do que se a gente Fiz que matar o Cavaleiro Verde Me surpreende Esse cavalo está conseguindo Andar ainda Porque era só Ele ficar parado E bater Vou botar até o meu senhor Para cima Vai aqui Vai aqui Vem aqui Os golpes do meu carinho Empurra ele Ele vai acabar escapando E o relâmpago Vai acabar machucando Minhas unidades Não fuja Não fuja Quinhentos Quatrocentos Quatrocentos Trezentos Tá, acho que ele fugiu Ok, agora eu vou tentar descobrir O que aconteceu com o meu Sparrow de Kane É, só sobrou o Borremon de Jesus Quase sem vida Tá, eu vou ocupar esse aqui Pode ser no nível 3 Para eu já botar a muralha Mas não, Sparrow de Kane Tá comigo Ah, não É porque como eu escolhi Nesse turno Para ela aumentar de poder É como se eu estivesse recebendo Um item de novo Então ela só vai entrar em vigor No próximo turno Tá, entendi Acho que eu entendi Tá, mais reposição Porque estamos numa área Que a gente perde Quinze por cento de reposição Então precisamos Bom, eu gostaria de pegar Uns corredores letais Apesar dele aqui Mas esse exército aqui Como eu disse pra vocês Tem que focar em Armas de guerra O problema vai ser Recrutar elas no momento Então eu vou focar aqui Em construir a muralha No caso E guarnição Vou começar a expandir Esse império inferior Para o vórtice aqui Eu nem vi se eu ganhei Os atributos Por derrotar eles Aparentemente eu não ganhei Deveria ter ganhado Só ganhei o treinador Mas treinador já tinha ganhado E nem esse carinha Só ganhei nível Estranho Outras coisas estranhas Aconteceram Bom, a gente já Terminou aqui de recrutar As unidades que eu pedi Só falta a catapulta Vamos deixar aqui então Dois Bombardeiros E aí fechou Esse exército Aí a gente vai Finalmente lá destruir Os redes fronteiras Que estão incomodando Muito meus vassalos Aqui Os únicos que estão incomodando Porque o resto é orc Então eles não vão querer Se meter Quem mais Esqueci de mexer Nesse turno Aí tem o Boris Ali em cima Que está perdidaça Não sabe o que ele Quer fazer da vida Mas é até bom Que ele fique ali parado Que ele não me incomoda O Maremburg Já está quase melhorando O porto ali Mais um nível Seria interessante Em colonizar Grungzint de novo Para dar a província inteira Para os orcs Fazer isso Vai Traga esse carinha Para cá Na verdade Fica Fica aqui Faz uma emboscada Para ver se o Boris Fica emboscando ali A gente pega ele No próximo turno Vai Esse cachorro Estão empolgado Porque parece Que está tendo Uma reunião De cachorros No bairro Aí todo mundo Quer conversar Aqui aparentemente Aí não para De latir o cidadão Ah eu vim em marcha Achei que eu estava Andando normal Mas tá bom Não tem exército Nenhum perto Então de boa Bom que a gente pode Continuar atacando Essa província Também conhecido Como monge da praga Os discípulos Da doença E da decadência Esses Skavens Dedicaram o fervor Doentio A espalhar A pestilência E a corrupção Em nome do rato chifrudo Para todos aqueles Que eles acham adequados Até mesmo Para seus próprios irmãos Clã Ashashim O clã Ashashim É o quarto Dos grandes clãs Skavens Especializado Nas artes mortíferas E secretas De furtividade De assassinato Veneno E assassinato Assassinato duas vezes Falou E assassinato Aprendido Do exótico Extremo Oriente De todos os outros Clãs Que povoam O subimpério O clã Ashashim É de longe O mais secreto E oculto De todos Este misterioso clã Tem olhos e ouvidos Em todos os lugares Esses agentes mortais Estão espalhados Por todo o império Bem como são secretados Dentro das cidades E assentamentos Dos habitantes da superfície Pelo preço certo Os agentes vestidos De preto Do clã Ashashim Irão roubar Qualquer informação Cometer qualquer Atos de sabotagem Implacável Ou assassinar Qualquer rival Com eficiência Implacável Clãs dos senhores da guerra Sob esses quatro Grandes clãs Um grande número De clãs diversos E multiculturales Compõem a maior parte Do império inferior Embora a grande maioria Desses clãs Seja muito mais fraca Do que seus irmãos Mais poderosos Dos quatro grandes clãs Tretado de paz Só está em guerra Comigo Mas o caos Provavelmente Chega logo e logo Para atacar ele Então já que você está Me pagando Eu vou aceitar Alguns ou se tornaram Alguns ou se tornaram Tão poderosos Ricos ou numerosos A ponto de se equipararem Ou mesmo serem iguais Na influência e riqueza Dos quatro grandes clãs Canabeles O mais numeroso e poderoso Dos clãs de senhores da guerra Após a grande conquista Da campanha Contra os anões De cara com oito picos Notoriamente rico Esse clã tem as tropas De praga tempestuosa Mais bem armadas Em todo o império subterrâneo Depois de saquear Arsenais Anões de armas E armaduras Anões poderosas E bem feitas Seu poder e influência É igual ao dos quatro Grandes clãs Seu senhor da guerra Tem um assento No conselho dos treze Porto comercial Com uma esfera Olha só que universo Louvente está vivendo Aí decidiu Atacar a Sartosa lá Voar, voar Subir, subir Olha a música lá Do Erasmo Carlos O seu senhor traz notícias Interessantes Um subgrupo do cão esquisito Está trabalhando Desenvolvimento de botas Que podem fazer o portador Voar Contudo Um grande contratempo Pôs o projeto em risco Talvez os inventores Possam ser persuadidos A trabalhar para você Não Investir no projeto A gente perde três mil A gente causa medo Ganha velocidade Por um tempo Ou matar todos A gente ganha experiência Olha a bota For a gate Parece engraçado Essas botas Feitas pelo cão esquisito Não lhe dão asa Mas ninguém precisa voar Quando fica veloz desse jeito Justo Escassez de recrutamento A considerável falta De soldados capacitados Dispostos a integrar Seus exércitos Seus regimentadores Recrutadores E diletos Sequestradores Enfrentam dificuldades Para encontrar voluntários Vamos botar a imortalidade Com o nosso engenheiro demonologista Tor Coruale Não tem muralha Um erro mortal deles Eu diria Não vou nem lutar Vou pegar no nível 3 Já que é a mesma província Preparo aqui É até melhor tirar esse daqui Vou colocar aqui talvez Na verdade não Pode deixar esse aqui mesmo E aqui depois eu coloco esse Eu boto aqui um ponto de recrutamento Também basicamente Coloco aqui para gerar alimento E vamos aí atacando os orcs Os orcs não Os elfos Vou mandar meus vassalhos Atacarem aqui a Crassia Para ver se eles param De atacar aí o Os elfos da floresta Porque eles estão perdidaços Ah, em meio de onde pegou A cidade que eu queria Não devia ter aceitado paz Pensando agora Mas eles vão perder Essa cidade aí Para a rebelião Eles não vão conseguir manter Com um exército tão pequeno E se ele pensar em me atacar Eu estou aqui esperando já Mesmo que eu possa Acabar perdendo lealdade De ficar parado aqui Mais um turno Para o Ikitgar Ficar pronto Vamos lá Ikit Eu preciso de você Tá, o próximo turno Eu deixo construindo Outro negócio aqui Importante a gente ter Guarnição para se defender De Lothurn Caso eles pensem em atacar a gente Acho que eu vou até tentar Pedir paz com o Lothurn Não querem, né? Tá bom Que aí eu ia atacar a Crassia Enquanto eu brigava com Enquanto eu ficava em paz Com o Lothurn Mas se eles não querem Então paciência A gente briga com todo mundo Força para isso a gente tem Clã Rictus Um clã Skaim Que criou um número Anormalmente alto De praga tempestuosa Seu Senhor da Guerra Seu Senhor da Guerra tem um acento No Conselho dos Treze Clã Skabe Que eu não sei qual que é a tradução Vive sob a cidade de Nun E foi o principal contribuinte Para a invasão de Nun Recentemente foi severamente Dizimada Com seu Senhor da Guerra Sendo assassinado Pelo um profeta cinzento Tancol Considerado um traidor do clã Pelo Conselho Após sua derrota Clã Skruten Um clã Skaven Que foi estabelecido Na região dos desertos Clã Karion Especialista em catadores E saqueadores Resgatando a sujeira E o lixo de raças Ou até mesmo Outros clãs Skaven Clã Festerlingos Fundada nas Terras do Sul E um clã aliado Ao clã Pestlens Clã Gritak Foi traída Escravizada E subsequentemente Eliminada pelo clã Belis Durante a Guerra Dos Oito Picos de Karak Aliança de Defesa Não, obrigado Só trabalho com vassalos aqui Clã Chrysor Estabelecido nas Terras Escuras Clã Macris Foi muito ambicioso E desafiou o Conselho dos Três Em uma data precoce Como castigo O clã foi massacrado Sem piedade E completamente destruído Clã Merkit Foi uma das primeiras vítimas Da Primeira Guerra Civil Skaven O destino final Do punhado de sobreviventes É desconhecido Clã Hikek Um ex-poderoso clã guerreiro Que se estabeleceu Em Nagashizar E foi praticamente Aniquilado por Nagashi Quando retornou O destino final Dos poucos sobreviventes É desconhecido Clã Skurvy Um clã guerreiro Razoavelmente poderoso Que se especializa Na fabricação E manutenção De barcos e barcaças E possui a segunda maior Das frotas Skaven Clã Skuttle Possui a segunda maior Frota do reino Skaven Arquirrivais do clã Skurvy Clã Slect Um notável clã Skven Que é um rival Do clã Skurvy E tem dentro de seu clã Um número considerável De barcaças e navios Na próxima parte Vamos falar sobre a economia Dos Skavings Estamos chegando perto Do final de tudo Aqui dos Skavings Eu tenho algumas coisas Eu tenho algumas coisas para falar Mas Paramos por aqui hoje Emboscador Emboscador Por cima Por baixo Pelas sombras Esse aí sabe Como Quando E onde Atacar Passou vários turnos Em atitude de emboscada Chacua Chacua foi repopulada Então os homens lagartos Recuperaram Chacua É um dos eventos De recuperar A cidade do templo Não é tão relevante Para a gente Então não vou ler Abominações monstrosas Os homens voedores São cruzamentos de Skavens Com diversas criaturas horrendas Eles são isentos De racionalidade Ou mesmo sanidade Ok Tem um exército grande Aqui do príncipe Henrique Que é forte Tem um exército grande Da Leriel Aqui vindo Para cima da gente Também Talvez eu deveria me preocupar Esqueci que vocês Tem cinco cidades Ao sul daqui E esqueci também De tentar atacar Essa galera aqui É Aparentemente O jogo não vai Querer me ajudar Vou ter que defender Mesmo depois Tranquilo Vou aproveitar Até que eu estou aqui Com o Ikt Ver se consigo chegar lá A tempo Para ajudar E aí O Scar Você não quer brigar Com o Midland não? Não tem como Convidar ele para a guerra Com alguém Que eu não estou em guerra Seria bom Bom Coloca aqui Essa construção A Leriel está em marcha Eu poderia colar Do lado dela E atacar o exército dela Que eu acho que Eu não teria problema Nenhum de matar Só não sei O que esse cara Tem aqui Desse lado Da crasse No caso Ainda não dá Para ver Mas posso Atacar a Leriel Só para impedir Ela de me atacar Com esse exército E voltar em marcha Talvez Vamos ver Tá Ela tem Algumas Dreads Piqueiros Arqueiros E Padrão De elfo Nobre Então Vou salvar Aqui E bora lá Matar os exércitos dela Que estão em marcha Ok O essencial Aqui vai ser Tentar pegar os arqueiros Dela O mais rápido possível Então a gente vai ter que ir para cima Bem rápido Vamos separar aqui As ratalhadas Espalhar bem Porque Haja elfo Para a gente cercar É até estranho Ela está com uma vantagem Tão grande Assim Porque esse exército Está tão fraco Então a resolução automática Deveria ter Influenciado Para pegar em marcha Na verdade Eu vou deixar Toda essa galera Junta de novo Os outros voedores Daqui Porque é um bonde O bonde dos bombados Aqui né velho Vamos lá Vamos para cima Vamos ver quantas A gente vai ter que bater Na Larry Ou para ela perder O título de Radiante Porque não tem como Radiar Depois de tanta derrota Você já está com aquele grupo Mais longe Vocês vêm para cá Já começaram As invocações Tamanho do ogro O roedor nosso senhor Perto dos outros É gigante Vou ficar aqui Escondidinho No matinho Ali Eles nem vão ver A gente Vocês não estão vendo Um monte de Ogros roedores Correndo para lá e para cá Não é nada Irmãs de Avelorn Você tem uma Então peraí A meu assassino Adorei que você pegasse A Leriel Só que ela é muito forte Então Vem pegar Essa aqui A dois alirianos Aqui Lá vem os ratos Aqueles roedores Ali já surgiram Do mato Para atacar A cavalaria deles Estavam nem esperando Vem um ogro roedor Pegar Esses arqueiros Aqui Esse aqui Vem o malandril Vai tomar uma ratanha Nas costas Secadores alirianos Agora todos os ogros roedores Descem aqui Já apareceu Caveirinha ali E todo mundo Para cá Mais Mais magia Aqui Os elfos Estavam perdidos Não sabiam O que está acontecendo O império subterrâneo Se expandindo Para o Vortex Eu também Estaria perdido Está bem Para o assassino Pegar a Leriel Porque Ela não está Mais sozinha Vamos cercar Essa galera Aqui Está jogando Uma cura Aqui Não vai adiantar Muita coisa Não A situação Está feia Para o seu lado Frenzinho Para todo mundo Que tal Será que fica roubado Antes das ratatagraduras Os jogos roedores Os jogos roedores São minha unidade favorita Dos Skate É tão divertido De jogar Eles no campo De batalha Sai de cima da Leriel E deixa o profissional Trabalhar Aqui Desiste 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 Você não vai radiar Aqui não Nossa Só uma No moqueca Dá uma lavada Nela Pode ser pior ainda Você está achando ruim Um ogro roedor Espera aí Está vindo os irmãos Ali Os irmãos Está puto Até o assassino Está aqui Mas vamos só Esse rap Não precisa perseguir Ela está em marcha Ok Vamos escravizar eles Aqui também Tchau Seu exército Alerion Estandarte da disciplina Aqueles que vão A ganhar com a estandarte Da disciplina Fazem sob o olhar Severo da imagem Estampada na bandeira Cientes que deverão Lutar sem jamais Debandar Essa aqui eu já vi Rainha Sibelterna Os elfos nobres Precisarão de um novo Título para a querida Rainha Pois está claro Que ela não é eterna Guarda pública Mais quatro Para a nossa província Mais ventos de magia Mais crescimento Para a província local Vamos agora Pegar a marcha Aqui E vamos Ficar longe Do alcance Desse barco De preferência Tipo aqui Mesmo que eu não Recupere exército Depois que a gente Colocar umas Abominações Do fosso fernal Aí fechou Esse exército Vai estar Imbatível No atropelo Quem não se moveu Ainda Zerik Agora a gente Está em paz Com o Midland Zerik Só poderia mandar Você atacar Nordland Mesmo Na verdade Preciso melhorar Seu exército Com o Monge da Praga Só que eu acho Que só posso Recrutar os Monge da Praga Normal O incensário Só o level 5 Tá Acho que eu vou Só passar o turno Mesmo Pera aí Quem subiu de level Que eu não coloquei Vocês dois Coloca a armadura E aqui Coloca Ataque corpo a corpo Pegar esses portãozinhos aí É o primeiro passo Para você conquistar O vórtice direito É tão fácil Conquistar o vórtice Quando você pega os portões Já falei para vocês Várias vezes É a melhor estratégia Você pega os portões Você praticamente Isola toda uma parte Do vórtice Aí você pode Se preocupar com o resto É difícil Eles quererem Dar a volta Para Para Querer atacar Vocês Vão querer Direto com os portões E os portões É fácil de defender Porque a guarnição É muito forte Correio apareceu aí Para defender Sua região Talvez seja um pouco tarde Correio Porque eu já estou chegando Com tudo E dessa vez Com a espada de cane Funcionando Porque ela estava Carregando na tomada Sabe como é Acabou a bateria Tem que plugar A espada de cane Porque senão Ela não brilha Boa Ó Gostei que você está Com três Sorte grandão Nesse exército aí Já estou feliz Poderia estar melhor Poderia Mas Estou feliz Com o que você tem No momento Só queria confiar De dar a província Inteira para você Mas vocês não estão Sabendo cuidar Meu plano era perfeito Vai entregar uma costa Inteira para um exército E o outro lado Da Bretonha para o outro Tá Eles vão querer me atacar Nessa parte Mas eu vou Eu acho que vou defender Nessa parte Para não começar Para o próximo vídeo Então vamos lá Ok Eles quiseram Espalhar bastante Exército deles Todas as catapultas Estão aqui no meio Então Eu vou tentar Ativar essas três Dois aqui Porque eu preciso Derrubar elas A melhor forma De ativar essas Dois aqui Acredito que seria Com Vou ter que colocar Unidades aqui Para defender Dessas ratalhadas Ratalhada com lança Então seria melhor Colocar os corredores Letais aqui Que eles são mais fortes Eles tem essa habilidade De destruir a armadura Vou colocar um grupo Deles aqui Outra aqui Aqui a galera do Arite Eu vou colocar Esses globardeiros 25 danos de projéteis Coloca esses dois aqui Aí Espero que eles Consigam Atirar por cima Senão vai ser bem chato Aqui os outros Vou colocar essa galera aqui Os meus outros Aqui também Coloca minha catapulta Aqui no meio Os outros Corredores letais Se eu colocar aqui Eu vou ficar sendo Alvo de torre Muito fácil Então eu prefiro Colocar aqui Umas ratalhadas Comum mesmo Para Só para ativar a torre E os corredores letais Eu vejo onde Vou colocar eles Vou deixar dois De lança aqui Para proteger o portão Para caso Os outros Corredores entrem Que eles vão entrar Porque eles vão conseguir Chegar aqui Mas estaremos aqui Prontos para defender Mesmo os que Sendo péssimos Segurar uma linha de frente Mas com três grupos Quem sabe Faz alguma coisa Uma linha bem Consistente E pode deixar Esses outros Aqui Caso precise Coloca eles Na torre Aqui também O nosso mago Também fica aqui Embaixo Para soltar magia Neles E está ótimo Vamos lá Pode mirar Nesses corredores Noturnos Aqui Vocês Podem mirar Nas catapultas Cada um em um Você pode mirar Os corredores Noturnos De fundas Mira Nos outros Corredores Que as toys Não vão cair A toy aqui Não está muito forte Ainda Então Fica meio difícil Mas Serve para alguma coisa Já Vamos ver Como é que a galera Vai atirar Se vai atirar Bonitinho Não Vocês já viram Que a máquina Aldeia Atirar as coisas Que eu peço Peço para eles Atirar alguma coisa E eles Simplesmente Ignoram Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou invocar aqui Um grupo De rato Aqui eu posso Explodir o grupo Então Acho que aqui Não iria Ser mais útil Aqui A gente flanqueia Aqui Mas eu queria jogar Um monte de unidade Aqui perto Quando a gente perder 50% da vida A gente explode Calma Não perdi 50% da vida Ainda Pode ser que eu corra Antes Mas correndo Ainda dá para usar Ainda não perdi Metade Ainda não perdi metade Da vida Se correr para dentro Da muralha Não vai me ajudar Muito Seria bom Se eles voltassem Vamos pegar Esses catapultos Aqui Magias Nas torres De praxe Subiu uma galera De uma taia Daqui Eu não estava Precisa atenção Entrou uma galera De alguns roedores Também Vamos para cima Deles Vocês Aqui Vem para cá Destruindo uma muralha Minha É Esse aqui Essa magia Não fui eu Mas Essa aqui Foi Mais um grupo De rata Aqui Vamos pegar Catapulta Tá Pressionando aí Porque eles vão Querer entregar Vai até sair de perto Eu vou explodir Esse grupo Que está aqui Quando eles Perder mais vida Explode eles É Praticamente Três grupos Inteiros Como estamos aqui Com os roedores Correndo Excelente Para trás Essa galera Está tentando Passar por meio Da cidade Desce aqui Os globardeiros Vai ser brincar Dessa magia Meu querido Na defesa É muito mais chato Que o ataque Acabou Só demorou Um bocado Mas batalhas Defensivas São sempre Agradáveis De serem feitas Mesmo que Você acabe Perdendo Legal Lutar Batalhas Defensivas Porque sai Da rotina Eu queria Que você Machucasse Esse senhor Dele Dá uma acelerada Aqui Enquanto a gente Persegue Deixa os corredores Letais Perseguindo Que vocês Não vão alcançar Ninguém Gente São mais rápidos Serve para machucar Os outros Voedores Aqui também Vai lá Espera mais rápido Não tem mais Muita coisa Para perseguir Só o senhor Deles Tem uma unidade Se fugindo Aqui Mas acho que Já morreu Para os corredores Noturnos Eu não vou matar Ele por completo Só quero machucar Ele Tem que melhorar As torres As minhas guarnições Quando vem a torre De relâmpago dimensional Aí fica Sinistra Que a defesa Quase 700 de vida 400 Tá bom Tá bom Tá bom Ok Vamos escravizar Aqui Deu para matar Bastante A unidade deles Mas eles vão querer Voltar no próximo turno Para morrer de vez Mas eles vão querer voltar no próximo turno para morrer de vez Pode ser que meus vassalos percaam o Caracayzer Esse aí é triste De Atershafen Parece que expandiu aqui também Região de Nordland Mas gente Vamos escutar essa parte por aqui Porque o vídeo já está meio grande Na próxima parte Continuamos aí Nossos diversos ataques Expandindo nosso império subterrâneo Então Se você gostou do vídeo Deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Se você ainda não tiver inscrito Vejo vocês na próxima parte Da campanha do Ikti Garra E tchau